Boa tarde a todos. Eu sou Dênica de Carvalho Florencio, aluna do Programa de Pós-Graduação em Letras de Bacabal, da Universidade Federal do Maranhão, e serei uma das mediadoras da palestra de hoje. Sejam todos bem-vindos ao primeiro ciclo de palestras sobre linguística, primeiro ciclinho, evento organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Letras de São Luís e pelo Programa de Pós-Graduação em Letras de Bacabal, da Universidade Federal do Maranhão, que está ocorrendo no presente ano, no presente ano, nos meses de novembro e dezembro. Estamos dando início a mais uma palestra do primeiro ciclinho, que hoje contará com a presença da professora doutora Sueli Cristina Marquesi, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC, que apresentará sobre linguística textual na pesquisa e no ensino, temas, abordagens e procedimentos teóricos analíticos. Antes, eu gostaria de dar boas-vindas à professora palestrante de hoje. Seja bem-vinda, professora Sueli Marquesi. Também saúdo a minha colega Jenny Cleide Serra, aluna do Programa de Pós-Graduação em Letras de Bacabal, de São Luís. E também, não posso deixar de saudar o meu, o outro mediador que estará conosco, né, o professor doutor Paulo da Silva Lima, do Programa de Pós-Graduação de Letras em Bacabal, meu orientador de mestrado. E também aos nossos intérpretes Ilka Padilha e João Moreno, responsáveis por tornar a nossa palestra mais acessível a todos. Agora eu passo a palavra para a minha colega Jenny Cleide Serra, que apresentará alguns informes sobre o evento e aos nossos participantes. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Como já foi dito, né, eu sou Jenny Cleide Serra, sou aluna do Programa de Pós-Graduação em Letras, do Pg Letras de São Luís, e serei uma das mediadoras dessa palestra. Gostaria de cumprimentar a nossa palestrante, seja bem-vinda, professora Soli, muito obrigada pela sua presença. Bom, o CITELIN, ele tem o objetivo de promover palestras na área da linguística. E como público-alvo, além dos alunos dos programas de pós-graduação, que estão aqui envolvidos, temos também os graduandos de letras, pós-graduandos da área de letras, linguística, e todos os interessados nos estudos desenvolvidos nessa área. E conforme nesta tarde, nós pedimos a todos que nos assistem, que se identifiquem no chat, colocando seu nome, a instituição, a que pertence, o local de onde está falando, para a confirmação da frequência. Além desse registro, nós forneceremos, ao final, o link do formulário de frequência. E as dúvidas e comentários, elas, sobre a palestra de hoje, podem ser feitos a qualquer momento no chat. E ao final da fala da nossa palestrante, nós teremos um tempo para esse debate. Lembrando que o primeiro CITELIN é um evento gratuito e com certificação a ser emitida no final do evento. No mais, desejo uma ótima palestra a todos. E agora, eu passo a palavra para o professor Dr. Paulo, da Silva Lima, que é professor da UF. Bom, boa tarde a todos. Para nós é uma grande honra receber aqui a professora Sueli Marquesi. Já tive a oportunidade de ler alguns textos da mesma e tenho certeza que vai ser muito importante, né, para todos nós, a presença dela neste evento. A professora Sueli Marquesi, ela é graduada em Letras pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e em Pedagogia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, professor Carlos Pasquale. Ela é mestre em Língua Portuguesa e doutora em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem, pela PUC de São Paulo. Realizou o pós-doutorado em Linguística na Universidade do Porto e na Universidade... doutora titular de Língua Portuguesa da PUC de São Paulo, atuando no programa de estudos de pós-graduados em Língua Portuguesa, no estudo de pesquisas linguísticas, sede sapiente para estudos de português no Departamento de Português, filosofia, comunicação, letras e artes. Atualmente, ela exerce o cargo de coordenadora do curso de letras, Língua Portuguesa e Língua Inglesa, licenciatura da Universidade da PUC de São Paulo. Ela desenvolve pesquisas relacionadas à leitura, escrita, uso da linguagem verbal em ambientes virtuais, de aprendizagem, linguagem jurídica e tipologia e gêneros textuais. Ela é líder do grupo de pesquisa texto, escrita e leitura, CNPQ e PUC de São Paulo. E é autora de livros, capítulos de livros e artigos em periódicos científicos. Em sua atuação profissional, registram-se ainda atividades de extensão voltadas para a formação continuada de professores de Língua Portuguesa. E, para nós, é uma grande honra recebê-la neste evento e temos certeza que vai ser muito proveitoso para todos nós, tanto alunos de graduação, professores da pós-graduação, professores da graduação e professores da educação básica também. Então, seja muito bem-vinda e que este evento possa nos agraciar cada vez mais. Obrigada. Obrigada. Bom, muito obrigada, professor Paulo, Benica, Jenny Cleide. Me sinto muito feliz pelo convite e por estar aqui. Espero trazer para vocês um pouco dos estudos que eu faço na área da linguística textual e nos últimos anos, mais especificamente na abordagem da APD dentro da linguística textual. Também cumprimento os nossos intérpretes, quem estão? A Ilka e o João. Os pós-graduandos, os graduandos, os professores e também colegas que aqui estão. Eu vi alguns, espero que não me esqueça de nenhum dos que eu vi aqui, mas eu vi há pouco, né? Mas eu queria dar aí o meu abraço a todos, né? E lembro aqui que eu vi por aí a Maria do Socorro, o Ananias, a Romena, a Rosalice. Então, eu fico muito feliz, professor Paulo, e Dêmica e Jane Cleide por nesse espaço poder ver colegas que aqui estão. Eu vou, eu preparei essa fala, né? Que é uma aula, eu preparei para um espaço de uma hora, como me foi pedido, e depois nós teremos uma hora para tratarmos as questões que vocês quiserem. Então, eu começo aqui dizendo que o título, né? Linguística textual na pesquisa e no ensino tem as abordagens e procedimentos teórico-analíticos, ele nasce de uma preocupação na definição de procedimentos analíticos, né? Com base na teoria, para o desenvolvimento de pesquisas que eu tenho orientado, que eu tenho realizado, e também com a preocupação de trazer, a partir desses procedimentos e das pesquisas, contribuições para o ensino, para que nós pensemos o ensino de língua, né? Então, eu diria para vocês que nós vamos tratar dessa questão, né? Da linguística textual, dessa visão, dessa perspectiva da TD, pensando nesses procedimentos analíticos, porque também a comissão organizadora me disse que seria muito importante pensar nessas questões voltadas para o desenvolvimento de pesquisas na nossa área, né? Então, o plano da minha apresentação, ele contempla essas considerações iniciais, depois eu faço uma breve revisão de percursos da linguística textual, não posso me estender muito, mas vocês verão que entre essas etapas do percurso, né? Eu comecei as minhas pesquisas no final dos anos 80, e no Brasil era ainda um momento da análise transfrástica, né? Depois eu tive a oportunidade de passar pelo segundo momento, que é o das gramáticas de texto, pesquisa que eu fiz no meu doutorado, mas já no final dos anos 80, início dos anos 90, e depois todo o trabalho que eu venho desenvolvendo dentro dessa visão que é sócio-cognitivo internacional das teorias de texto que pertencem aí o terceiro momento, então, da linguística textual. Depois eu vou falar um pouco sobre os aspectos teóricos do quadro atual, vou abordar alguns procedimentos analíticos, né, dentro da linguística textual, mas da abordagem da TD, e vou também pensar um pouquinho ali nas estratégias de ensino trazendo uma, um exemplo de uma tese que eu orientei, que é de uma colega de vocês, do Maranhão mesmo. Então, não sei se a Dêmica está passando aí, Dêmica, considerações iniciais sobre o tema de nosso encontro, né, as duas perguntas iniciais que eu insiro, por que linguística textual na pesquisa e no ensino? E por que linguística textual tem as abordagens teóricas e procedimentos analíticos? Porque, na verdade, nós que fazemos pesquisa e nós que somos professores e que decidimos, né, nos dedicar também a aplicar a pesquisa que fazemos, né, ou levar alguma reflexão ao ensino, nós sempre buscamos também esses temas que são possíveis, seguramente vocês têm inúmeros temas de pesquisa, poderemos depois falar sobre eles, não é? E cada um deles certamente nos oferece, assim, uma vasta possibilidade de investigação e aí também eu poderia colocar uma outra pergunta que eu acho que também nos orienta aqui nessa conversa. O que considerar no universo de uma pesquisa, seja de doutorado, de mestrado, de iniciação científica? Eu vou passar um pouquinho também por essa questão dos programas de doutorado, de mestrado, como é que estão hoje as tendências da nossa pesquisa nesses programas, né, porque seguramente os mestrandos, doutorandos que aqui estão, e mesmo aqueles de iniciação científica também, seguramente quando escolhem seus temas, né, pensam, bom, que tema, em que projeto, qual é o meu projeto, em que grupo, em que linha, né, e sempre nós temos que pensar então em questões da base teórica, da constituição do corpus, né, e análise e discussão dos resultados. É evidente que quando nós também pensamos nesse escopo, né, do trabalho, nós temos que pensar também como de uma base teórica eu chego a elementos de análise, e como de uma pesquisa eu posso pensar no ensino. então é uma cadeia, né, que nós desenvolvemos. Seguramente nós podemos fazer uma pesquisa de mestrado, de doutorado, que ela se encerre na questão analítica, né, quando temos tempo podemos pensar também em procedimentos para o ensino, mas seguramente não podemos chegar a procedimentos de ensino sem pensar nesses critérios todos de análise que dão um caráter científico para o nosso trabalho. E a pergunta que se coloca principalmente para aqueles que pesquisam e que chegam para orientação nos programas de pós-graduação e, no meu caso, no programa de pós-graduação da PUC de São Paulo, seguramente muitos chegam com uma perspectiva de fazer uma pesquisa voltada para o ensino. E depois, pelo tempo que a gente tem para desenvolver a pesquisa, isso não é possível, né, então ficamos com a pesquisa bem estabelecida, os procedimentos analíticos bem aplicados, a análise bem feita, abrindo perspectivas para um trabalho de aplicação. Então, não dá para fazer um trabalho de aplicação sem passar por essa etapa. Em trabalhos de mestrado que hoje nós temos no máximo dois anos para fazer o seu desenvolvimento, né, nem sempre é possível de fato chegar a essa aplicação. Então, por isso que eu coloquei aqui no tema para nós pensarmos e fazermos essa reflexão também. Para situar a nossa área, né, e o trabalho de todos vocês, eu recorro aqui a esse quadro que é a classificação da própria CAPES, né, da nossa área de trabalho. E vocês estão vendo aí que na linguística nós temos aí um item que é esse 03, né, que é a teoria e análise linguística. E temos um 05 que é a linguística aplicada e eu estou me detendo nesses dois porque é o foco da nossa abordagem aqui hoje. E a língua portuguesa, então, nós normalmente nos situamos quem faz trabalhos na área de texto, de discurso, normalmente dentro da linha a que eu me dedico, né, circula, então, nesses dois, nesses dois pontos e, no meu caso, no terceiro também, que é o 08, língua portuguesa. Para falar de tendências da pesquisa, eu também trago para vocês aqui a questão da própria PUC de São Paulo, eu peguei a PUC e a Federal de Uberlândia e os programas aí de vocês, de Bacabal e de São Luís. Até para dizer que, embora cada programa de pós-graduação, ele tem uma identidade que ela se define pelas linhas, né, essa identidade, ela é definida pelas linhas do programa, que tem uma relação direta com o corpo docente que ele tem, né, então, nós não temos, na verdade, um único modelo, mas modelos de pós-graduação definido por linhas, mas que vocês vão verificar que há tendências de época, então, por isso que eu escolhi esses três até para relacionar dentro da nossa investigação. Então, vejam, por exemplo, o programa de língua portuguesa, ele tem todas as pesquisas dele agrupadas em três linhas, que são a história e descrição de língua, o texto e discurso nas modalidades oral e escrita, e tem uma linha específica de leitura e escrita e ensino de língua portuguesa. Eu trabalho nas duas últimas linhas, se nós pegarmos, por exemplo, da Federal de Uberlândia, nós vamos ver que tem três linhas também, teoria, descrição e análise linguística, linguagem, texto e discurso e ensino e aprendizagem de línguas. Então, são linhas que preveem, como eu disse há pouco, a questão da análise linguística e também a questão do ensino, mas sempre mediada pelo texto, no discurso, pelo texto em diferentes gêneros, e daí, se nós formos ao programa, aos programas de vocês, eu pedi para os colegas me enviarem as linhas, então, o que a gente vê? Que vocês têm aí em Bacabal a linha texto e discurso, e como nós podemos ver nessa linha, que é o slide 9, nós temos toda uma reunião de pesquisas que são subsidiadas pela linguística textual, análise do discurso, teorias do gênero, e teoria da enunciação, entre outros. São diferentes vertentes teóricas que podem nos dar subsídios para a nossa pesquisa. E aí, os pós-graduandos normalmente têm essa dúvida quando iniciam os seus programas, que é, que base teórica eu vou utilizar? Existe uma base que é melhor do que a outra? E aí, eu diria para vocês que a escolha da base teórica, ela está ligada às perguntas de pesquisa que nós temos, que vão direcionar todo o nosso trabalho e elas estão também ligadas, estão relacionadas também à própria escolha do corpus. Então, há uma escolha que ela tem de ser coerente, eu escolho a linha de pesquisa, no meu caso, eu escolho o acaboço teórico da linguística textual pela abordagem da análise textual dos discursos, porque isso dá conta daquilo que eu tenho como foco de pesquisa. Seguramente, hoje, na linguística textual, nós temos diferentes interfaces, interfaces de vertentes, interfaces internas e interfaces também externas. A ATD, ela é uma abordagem que pressupõe, além dos princípios mais clássicos da linguística textual, a abordagem dos estudos enunciativos também, como nós vamos ver. Então, se nós formos também as linhas de pesquisa do programa de São Luís, eu achei, assim, muito boa a forma como vocês estão organizados, porque tem uma linha que é uma descrição e análise do português brasileiro, mas ela não é limitada a uma descrição puramente linguística de planos fonéticos, fonológicos, morfos sintáticos, mas ela tem também a questão toda pragmática, né, em corpos orais, escritos, porque hoje eu vou sempre em destaque ao pensamento de Jean-Michel Adan, que diz que qualquer trabalho nosso tem que ser baseado em textos concretos. então vocês têm uma gama de possibilidades de textos concretos, de textos de diferentes domínios, né, interesses, como eu vou depois exemplificar para vocês, e o importante nessa escolha é aquilo que vem ao encontro do que vocês querem fazer, né, dentro da linha de pesquisa a qual se dedica o professor orientador, né, isso é muito importante, e depois eu vi essa segunda linha aqui dos estudos de linguagem e práticas discursivas, né, que vem mesmo na questão da prática da linguagem em diferentes contextos, com ênfase ao lugar social de produção dos textos e dos discursos. Então, nós temos em tudo, nesse conjunto, né, de programas que eu trouxe aqui só para exemplificar, que há, sim, uma tendência hoje a pesquisa de natureza teórica analítica em textos concretos de diferentes gêneros e práticas comunicativas, e também a questão de aplicação em diferentes níveis de ensino presencial, remoto e AD, aliás, hoje, esse é o maior desafio, passamos um ano inteiro ensinando remotamente, e a saída que encontramos foi muito mais de ensino online, remoto, síncrono, pelo menos na PUC São Paulo foi assim, nós trabalhamos pela plataforma Teams, com esse tipo de aula, e com alguns recursos da EAD, com objetos de aprendizagem que ficam em repositórios, e que o aluno tem acesso a eles de maneira assíncrona, então, aqui nós temos também essa possibilidade, então, vejam quanto que a nossa área de conhecimento, quanto que a nossa área de atuação é importante na nossa sociedade, quanto é importante o nosso olhar, subsidiado por aspectos teóricos, que nos levem a analisar, refletir, e depois pensar na questão da aplicação. Além da aplicação no ensino presencial, remoto e AD, nós temos aplicações ao mundo do trabalho, em diferentes contextos, médicos, jurídicos, e de aplicação às redes sociais, hoje também tem muito trabalho nessa direção. Então, se nós pensarmos sobre todas essas questões, nós vamos verificar que, hoje, o que rege a linguística textual, que é essa visão sócio-cognitiva internacional, internacional, e eu fiz uma adaptação aqui de Bom Grande 97, ver a língua como um evento comunicativo em que convergem ações linguísticas, cognitivas e sociais. E, evidentemente, que esse pensamento, ele vem se instaurando no decorrer do tempo, né, e se nós formos fazer uma breve retrospectiva, nós chegamos ao texto passando, iniciando pelo estudo da palavra, no estruturalismo, como vocês veem aí no slide 13, depois, eu diria que nós tivemos um divisor de águas, mais ou menos na metade do século passado, e, a meu ver, eu também sempre focalizo isso nas minhas aulas, porque acredito que isso dê uma noção de como é que essa linha do tempo, ela é importante, né, na metade do século, nós tivemos tanto o movimento gerativo transformacional, que passou para a questão da sentença, o movimento do banveniste, a parte importantíssima do estudo do banveniste, com os prenúncios aí, a teoria da enunciação, a teoria da enunciação, porque quando ele definiu o aparelho formal da enunciação e colocou o homem na linguagem, né, então, passamos aí naquele momento a ver que a língua não era só uma apropriação do sistema, mas era uma, todo um processo de criação, né, envolvendo a criatividade. E depois, nos anos 70 e 80, e vocês também devem acompanhar aí nos estudos que fazem, né, as viradas pragmática e cognitivista, conforme também nos expõe a Idori Kock, né, no trabalho dela em introdução à linguística textual, em todos que ela faz, né, em que ela também toma por base os trabalhos de Van Leicke e vai mostrando como que nós chegamos a essa visão que é sócio-cognitivo internacional. Desse histórico todo, eu considero importante nós pensarmos que realmente o ponto de partida de uma linguística textual está lá na Europa, né, principalmente na Alemanha, e o que motivou esse surgimento foi tanto uma questão de ordem interna quanto de ordem externa, que a gramática da frase não dava mais conta do texto, né, também considerando que a língua existe apenas em textos, essa já era uma afirmação do nosso querido Mark Husky, né, que também nos pontuou aí questões para pensarmos o texto. Também pensando aí nessa escala do tempo e dentro do espaço que nós temos aqui, eu retorno um pouco o meu trabalho de 2004, que foi exatamente essa questão de um estudo de tipologia textual voltado no texto descritivo, em que eu retomei o trabalho de Conte, né, Conte, Elizabeth Conte tem aí um trabalho muito importante para quem quer conhecer todos esses momentos, né, e da transprástica, da gramática de texto, da construção das teorias de texto. E, mais do que pensar nesse, nessa linha de tempo por um histórico, é pensar como que muitos desses princípios, eles são retomados, eles são modificados, eles são transformados, né, então é importante saber que nós não passamos o estudo da palavra direto para o texto, nós passamos a palavra para a sentença, e da sentença para a relação entre frases que foi a transprástica, né, pensando nas ligações, uma série de enunciados, é evidente que hoje não faríamos trabalhos nessa, nessa, desse, desse ponto de vista apenas, mas há muitos trabalhos hoje em que nós focalizamos marcadores coesivos, organizadores textuais, mas sempre pensando numa visão macro textual dos sentidos, né, então, naquele momento da transprástica, né, a ênfase deu em elementos linguísticos por meio dos quais sentenças são combinadas em sequências coerentes denunciadas. Então, em qualquer momento da nossa história aí, sempre o elemento linguístico foi fundamental. Então, hoje, quando pensamos em categorias de análise dentro de uma visão da linguística textual, não é diferente. Nós buscamos a análise de elementos textuais, mas dentro de um contexto, né? Aí também eu coloquei para vocês alguns conceitos importantes que foram retomados nesse momento, como essa questão do texto como uma sucessão de unidades, né, constituída por uma carreira interrupta daquele momento da transprástica, né, e também considerando que o objeto de indagação não era o texto em si mesmo, mas o tipo de ligação entre os denunciados. Eu exemplifico essa fase com o meu trabalho de mestrado em que eu vi, busquei um pouco a contribuição de uma gramática portuguesa de textos em estudos críticos de conjunções, né, então era um momento em que foi possível fazer isso. Então, nós vamos vendo que do limite de uma abordagem a gente vai passando para isso. Então, esse, nós podemos dizer que o momento da análise transprástica constitui uma fase preparatória para a gramática textual. e aqui na gramática textual eu coloco para vocês já no slide 18, o que foi a meu ver importante desse momento, né, porque a preocupação segundo, já no trabalho de Fábio 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 era verificar o que faz com que um texto seja um texto. Levantar critérios, né, para verificar completude, diferenciar várias espécies de texto e tipologias. Então, foi um momento importante das tipologias de texto, né, e eu retorno desse momento três conceitos que eu considero muito importantes nos estudos que também hoje nós desenvolvemos, mas não de um ponto de vista só estrutural, mas hoje pensando numa visão macro-textual de sentidos. Então, Van Dijk já colocava, né, a questão da microestrutura, da macroestrutura e da superestrutura. Então, nessa fase das gramáticas de texto, se pensava numa organização textual, numa superestrutura, num esquema, num estudo de um conteúdo central pela macroestrutura e toda a superficialização do texto. Bom, ainda de Marquesi 2004, nós podemos recuperar uma questão que foi uma definição do Ketof, que a gramática textual é apenas um componente de toda a teoria de texto por ela projetada, na qual ela distingue um componente contextual de um componente contextual. Então, um ponto forte desse momento, né, que está em foco das gramáticas de texto, foi essa diferença, né, esse estabelecimento da diferencial do componente contextual e contextual, né, e que aí eu até dou o exemplo para vocês desse meu trabalho de 2004, que foi a organização do texto descritivo em língua portuguesa. E, na verdade, essa foi uma ponte aí, para o terceiro momento, que é a teoria de texto. E aí nós chegamos nos anos 90 no Brasil, né, estou falando no Brasil, os estudos avançam muito e nós chegamos aí a essa visão que é sócio-cognitivo internacional, que foram desenvolvidas no Brasil, essa ideia e os conceitos pelos nossos queridos Koch, Markusky, Fávera, Fávera e Travalha, e muito no interior do GT Dampol, linguística de texto análise da conversação, com trabalhos de Bentes, Cavalcante, Elias, Capistrano Júnior, Marquesi, Rodrigues, entre outros. O texto deixa de ser visto como unidade estritamente formal, que pode ser definido determinado por um conjunto de propriedades puramente componenciais, e ele deixa, deixamos, então, a preocupação de descrever uma competência textual, né, passando-se a investigar o funcionamento, a produção e a compreensão do sentido inútil, como diz o Adan em textos concretos. Então, é aquilo que eu disse agora no início, né, então, nas teorias de texto, como está aí no Smythe 22, a abordagem se dá do contexto, né, ao contexto, né, nessas condições também externas, né, tanto internas quanto externas da produção. Nas teorias de texto, considero importante também ressaltar que, tanto para Van Dijk, quanto para Coque, né, a compreensão de um texto obedece regras de interpretação pragmática, de modo que a coerência não se estabelece sem se levar em conta a interação, bem como as crenças, os desejos, as preferências, as normas sociais, os valores e sujeitos. Isso nos dá um norte nas pesquisas atuais, que é o seguinte, nós podemos analisar, sim, toda a organização textual, mas nunca isoladamente. Nós podemos olhar todos os elementos linguísticos nunca isoladamente e a melhor forma de poder analisar tudo isso é pela interação, né, a interação que se dá pela linguagem e essa interação, ressaltando uma vez mais, pelos textos concretos, né. depois, na sequência, eu também trago a vocês algumas concepções do texto hoje, né, e eu trago primeiro uma visão de POC, que ela é lá de 97, mas ela está aqui ainda hoje, né, que é texto hoje. Então, o texto não é mais o que foi na transfrástica, que era um conjunto de frases interligadas, interfrástica, a relação interfrástica, nem uma verificação da estrutura formal, mas ele é hoje uma manifestação verbal constituída de elementos linguísticos selecionados e ordenados pelos falantes durante a atividade verbal, de modo a permitir aos parceiros na interação não apenas a depreensão de conteúdos semânticos em decorrência da ativação de processos e estratégias de ordem cognitiva, como também a interação com a atuação de acordo com práticas socioculturais, daí que vocês hoje podem buscar para corpos da pesquisa de vocês diferentes textos de diferentes gêneros e diferentes manifestações. Eu pego também aqui, recorro e trago aqui para vocês também uma outra definição que é da professora Mônica Cavaltante do grupo Pro Texto e da sua equipe e ela vem trabalhando muito essa preocupação de conceito de texto das relações de interação e acho que é aqui uma visão que nos ajuda bastante a entender hoje o que é um texto na idade funcional que não somente permite interação como viabiliza diversas formas de representar o mundo e transformá-lo de a um só tempo reconstruir-se a partir dessa dinâmica emergência dos sentidos que envolve toda espécie heterogeneidades enunciativas dentre elas as relações intertextuais interdiscursivas e também da Cabral a questão do texto como um evento sócio-cognitivamente situado em contextos de interação ele se dá num quadro enunciativo numa relação intersubjetiva entre produtores que operam escolhas linguísticas e organizam essa materialidade textual em função de um propósito enunciativo que implica uma visada argumentativa então esse é um ponto bastante importante das pesquisas hoje também o grupo da professora Mônica acabou de publicar duas obras sobre esses estudos de argumentação que vale a pena nós agora verificarmos importante para as pesquisas ela deu conhecimento ela e a professora Marisa deram conhecimento agora no evento da Unpol então as pesquisas são efervescentes elas juntaram e certamente o trabalho de vocês aí da Universidade Federal do Maranhão trazem muita contribuição ao colocarem o foco em diferentes corpos em diferentes textos principalmente naquela linha que faz aí os usos do português brasileiro nas comunidades quilombolas indígenas então são muitas possibilidades no nosso país de abordagem de toda essa questão bom no quadro teórico metodológico atual os estudos da linguística textual vem se investigando evidenciando abordagens necessariamente ínter e multidisciplinar na análise e interpretação dos fenômenos de natureza textual esses trabalhos têm partilhado um conjunto de concepções e conceitos que norteiam o desenvolvimento de pesquisas na área entre eles nós podemos apontar concepção de língua como atividade cognitiva interativa altamente complexa de produção de sentidos vocês vão ver sempre essa questão da produção de sentidos presente nos estudos uma visão que implica considerar aspectos socioculturais interacionais e cognitivos aqui eu abro até um parênteses para dizer que por isso que hoje nos cursos de letras no Brasil nós não estudamos a língua fora das nossas questões culturais passamos agora na PUC de São Paulo por uma reforma curricular em que buscamos como eixo esse estudo da língua de um ponto de vista cultural em que nós também podemos olhar toda uma visão social toda uma visão cognitiva toda uma visão internacional então são essa é a tendência da nossa época e é isso que diferencia por exemplo estudos que nós fazemos contextualizadamente ao nosso país aos diferentes pontos do nosso país que o nosso país é ele é de uma riqueza muito grande e a nossa unidade ela é definida pela diversidade então toda essa diversidade ela é fundamental para nós podermos estudar todos os fenômenos do texto nas realizações que ele tem também a concepção de texto como um construto entendido como um evento comunicativo no qual convergem ações linguísticas sociais e cognitivas né que é o trabalho do Rio Grande e essa visão mesmo da TOC né de um texto um contexto aí uma visão clássica do contexto entendido como uma co-construção negociada situada dinâmica cuja configuração pressupõe sujeitos papéis sociais crenças conhecimentos diversos elementos que os participantes de uma interação tomam como relevantes em eventos específicos né o que nós também podemos dizer dentro dessa visão que ela é cultural né e como eu havia falado agora a pouco pra vocês é desse dessas marcas de presença de culturas no nosso país hoje na cidade de São Paulo nós temos não podemos estudar a nossa língua os nossos textos e no ensino básico principalmente sem pensar nos movimentos migratórios e imigratórios que nós temos então São Paulo hoje é uma cidade em que nós temos diferentes grupos chegando às escolas básicas grupos de bolivianos grupos de venezuelanos haitianos angolanos entre outros né e agora recentemente alunos meus da graduação fizeram estudos que eu vi quanto é rica essa mudança quanto ela nos desafia e pra todos que fazemos pesquisa né qual é o maior desafio né que é pensar realmente em toda essa realidade pra poder dar a nossa contribuição e aí que eu vejo então a nossa linguística textual trazendo um bom aparato pro nosso trabalho no slide 28 Dênica não sei se você tá nele aí porque eu tô seguindo aqui pelo meu né nós diríamos que na agenda dos estudos do texto hoje né a coerência a referenciação a topicalidade os planos e sequências textuais entre outros fenômenos tem merecido a atenção dos pesquisadores mas são tópicos dentro de realidades né que diálogo com vozes teóricas de diferentes áreas da linguística e das ciências humanas impulsionam o estudo os estudos em linguística textual bom entre essas diferentes abordagens e temas eu vou agora passar pra pra parte que a qual eu tenho me detido né que é exatamente um aprofundamento na abordagem da análise textual dos discursos né na visão de Adan 2011 no que diz respeito a um dos níveis de análise dos planos e sequências textuais e por meio dessa questão eu vou então discutir os procedimentos teórico-metodológicos e refletir sobre combinações para o ensino né passando agora então ao terceiro tópico aqui da nossa apresentação então é às vezes nos perguntamos né a análise textual dos discursos é uma outra vertente teórica né não ela é uma abordagem dentro da linguística textual e o Adan foi muito feliz na definição que ele deu eu retomei na página 29 em que ele fala né retoma um pouco a questão desse histórico e ele vai aconselho né que nos anos 50 ele parece ter sido o primeiro que usou o termo né segundo essa essa colocação do Adan ele propõe com muita razão em seus últimos trabalhos distinguir a gramática transfrasal da linguística textual né e se a primeira era considerada como extensão da linguística clássica a linguística textual ela é uma teoria da produção contextual de sentidos e deve fundar-se na análise de texto concreto e é esse procedimento então que o Adan diz que se propõe a desenvolver e designar como análise textual dos discursos né eu passo aqui pra vocês também um quadro um slide 30 é um esquema do é um esquema do Adan vocês estão vendo já Vemita tá vendo o quadro aí projetou em que nós temos diferentes níveis de análise do texto como vocês estão vendo mas todos esses níveis de análise do texto dentro de uma visão dentro de um contexto maior da análise de discurso então eu fiz um quadrinho vermelho aí onde realmente se concentra a minha pesquisa né por uma questão metodológica porque não dá pra estudar estrutura composicional sequência e planos de texto seja pra ensino de redação de leitura se nós não pensarmos tudo isso dentro desse conjunto maior né e daí poderia dizer então que segundo esse quadro da ATT né eu vou falar de uma maneira mais geral pra extrapolar o tempo depois né mas nesse nível da análise que eu mostrei pra vocês conceito de plano de texto que é fundamental pros nossos estudos e o plano ele é próprio de cada texto né ele está disponível no sistema de conhecimento e permite construir e reconstruir a organização global de um texto então evidentemente que quando nós fazemos pesquisas sobre texto sobre escrita leitura a noção de plano de texto nos ajuda muito que ela nos ajuda a ver essa organização né e o plano ele se constitui como um fator unificador da estrutura composicional e desempenha um papel fundamental na composição macro textual dos sentidos que eu quero dar um destaque porque o plano de texto não se confunde com super estrutura textual segundo momento da linguística textual né que aqui nós temos toda essa é uma é uma organização composicional né mas nela é fundamental a questão dos sentidos então não estamos buscando só a estrutura do texto e aí também nesse livro do quadradinho vermelho aí que eu citei que eu assinalei pra vocês né a noção de sequências textuais e nesses últimos anos eu diria mais de 2010 até hoje né 2010 até hoje eu tenho trabalhado muito em conjunto com a professora Graça Soares da Universidade Graça Soares Rodrigues da Universidade Federal do Rio Grande do Norte é principalmente nesse estudo né de relações de relações de sequências e o que que eu notei nesses últimos estudos que eu tenho feito que de fato isso nos ajuda muito a entender as diferentes organizações de sequências as quais nós podemos recorrer né pra ter um texto mais adequado a um determinado registro a uma determinada manifestação então por exemplo a sequência ela depende de combinações preformatadas né e elas são denominadas de narrativa argumentativa explicativa dialogal e descritiva e são pesquisas hoje que vocês podem também desenvolver no entendimento principalmente de redações redações de ENEM redações mais também de outros registros por exemplo relatórios técnicos né sendo que em cada uma nós temos de fato determinadas combinações é hoje aulas que vão para o ensino remoto elas tem que ter estruturas sintáticas muito simples diretas para poder facilitar a interação e o entendimento né então há sequências que facilitam essa interação e esse aprendizado né e aí dentro das sequências então acho que é importante também nós pensarmos em toda a questão do que é a sequência descritiva lá no meu trabalho de 2004 em que eu estudei como tipologia e coloquei três categorias designação definição e individuação e que na verdade depois quando eu aprofundei os estudos de Adan aí de 2011 eu vi que essas operações que ele traz tematização aspectualização relação situação temporal relação de analogia né comparações né tudo isso enriquece muito o sistema descritivo né e as sequências descritivas hoje é tem assim elas oferecem um campo muito amplo para pesquisa principalmente verificando quais são as suas funções né é evidente que a função dessas sequências num relatório técnico ela é bastante diferenciada de um texto jurídico né sentenças judiciais como estudos que eu fiz anteriormente o slide 34 é isso que eu acabei de explicar podemos passar para o 35 35 também acabei de explicar essa confluência dos dois estudos depois Adan fala nas sequências narrativas e eu acredito que aqui no slide 36 né a gente coloca um pouco aqui a questão de que toda narrativa ela pode ser considerada como uma exposição de fatos reais imaginários diferentes formas de construção da narrativa dependendo do grau de narrativação e seguramente esse esquema do slide 37 nos ajuda a entender então eu tenho orientado estou agora com duas orientações de tese nessa questão das narrativas da construção de textos narrativos por alunos ali do sexto ano do ensino fundamental e o que a gente tem visto nesses textos é que a maior dificuldade se dá na construção do nó né ou do próprio conflito da história então é evidente que esses são essas são categorias de análise que ajudam muito a poder transformar em estratégias para o ensino então trabalhar com diferentes narrativas estudando a luz dessas categorias e vendo onde é que incide de fato uma diferença entre um relato e uma narrativa né depois as explicativas que eu acho que são sequências muito importantes hoje para as aulas que vão também aulas teóricas que vão para o ensino remoto né e o Adan aqui no slide 39 eu recupero um pouco o esquema que ele usa do Drizzi de 1990 que ele diz que uma explicação ela tem que ter uma constatação inicial ela tem que ter uma problematização uma resolução e uma conclusão de avaliação então para nós entendermos uma sequência explicativa um texto de natureza mais explicativa nós temos que seguir essas categorias nós não podemos eu me lembro que eu tive oportunidade de analisar alguns materiais de EAD de uma outra área do conhecimento que era a área de engenharia e os alunos diziam que não conseguiam entender uma aula teórica de uma disciplina que era mecânica porque aquela disciplina não permitia a aula à distância né e daí quando nós fomos analisar o material o que foi constatado que o material era a transposição de um texto do livro do livro teórico colocado no espaço virtual e que não propiciava nenhuma interação entre o aluno que estava aprendendo pelo meio remoto ali pela interação à distância ele entrava no sistema mas não interagia porque era um simples uma simples transposição de um outro domínio então aqui eu abro um parênteses também que aqueles que querem trabalhar com o ensino à distância nos meios remotos né seja mais sincronamente assincronamente tem que pensar que existe aí na linguística textual nessa abordagem da ATB verdadeiras orientações para nós montarmos uma retextualização por exemplo de uma aula teórica então nós estamos sempre pensando né na escrita na reescrita a produção que nós temos e esse nível da análise ajuda muito e as sequências argumentativas né que tem sido também muito estudadas por diferentes pesquisadores aqui mesmo hoje na nossa reunião eu vi que a professora Rosalice está aí ou estava não sei se ela ainda está mas ela é uma grande estudiosa também da argumentação e realmente no Brasil nós temos grupos estudando também argumentação e hoje nós entendemos que todo texto ele tem uma orientação argumentativa às vezes essa orientação é dada por uma sequência argumentativa que pode ser uma base como está aí na página slide 42 um esquema que tem dados apoio e acessão conclusiva mas por exemplo em textos de domínio jurídico em corpos que eu analisei de sentenças condenatórias muito do que era trazido da própria legislação ou muito do que era trazido de algumas alguns conceitos alguns dispositivos legais ou até mesmo narrativa de algum fato que aconteceu funcionava como apoio para essa orientação argumentativa mas eu também considero que esse esquema das sequências argumentativas do Adan ele facilita muito isso aqui é o esquema mais simplificado é o esquema 22 mas ele tem um outro 23 que contrapõe os textos em que há a antítese agora eu passo a quarta sessão que são os procedimentos analíticos na pesquisa a abordagem da ATD na linguística textual e eu apresento a título de exemplificação algumas questões problematizadoras em temas de projetos de três domínios que se colocam na agenda dos estudos textuais excursivos encontram os princípios teóricos da linguística textual essa abordagem o respaldo para esse estudo então eu selecionei aqui do universo que eu tenho dos meus orientantes e das minhas pesquisas texto do domínio jurídico o domínio da produção textual e do domínio das metodologias para EAD isso para tentar mostrar para vocês que estão fazendo pesquisa que estão definindo suas pesquisas como que de fato existe um eixo noteador da pesquisa que ele é dado por perguntas bem estabelecidas às vezes a gente leva muito mais tempo para perguntar porque para responder perguntas bem estabelecidas que vão nos orientar na definição das categorias de análise e depois também nos próprios capítulos da tese da dissertação na questão das sessões de desenvolvimento da pesquisa então eu vou começar com um exemplo aqui e aí depois vocês querendo nós podemos voltar mas podemos também pegar perguntas de vocês indagações de vocês e eu me coloco à disposição depois para nós conversarmos então por exemplo um trabalho sobre escrita da sentença cívica um doutorando que vinha trabalhando na questão da sentença cívica operador no direito ele é advogado então ele tinha uma única pergunta como se organiza um plano de sequências em sentenças da área cívica então às vezes ele tinha ele partiu dessa pergunta maior e também ele considerou aquilo que estava no código civil que o código civil dá um modelo ali de estrutura da sentença o relatório fundamentos as funções mas que tipo de sentença exerce função nessas partes e daí ainda decorrente de tudo isso a organização dos planos e sequências da sentença pode caracterizá-la como um gênero textual então é evidente que de um ponto de vista linguístico ele queria ver se ela era um gênero textual qual era a finalidade dela qual é a finalidade comunicativa mas do ponto de vista do trabalho dele ele queria ver como é que se organizava de fato e como professor também de direito que ele é como é que ele podia ensinar os alunos dele depois um outro que foi o plano de texto na área criminal então essa aqui foi a pesquisa que eu fiz de pós-doutorado nós estamos aí deixa eu falar pra vocês no slide 45 como as sequências descritivas compõem o plano da sentença judicial em que há materialidade quanto à autoria do crime então ali a gente tinha uma materialidade e queria ver como é que essas sequências davam esse apoio e quais as funções dessas sequências também descritivas nesse tipo de sentença uma outra pesquisa que eu fiz essa foi minha também foi a questão das interfaces na visada prescritiva e produção de sentidos o estudo da constituição da república do Brasil sempre foi um trabalho organizado pela professora Ana Lúcia e pelo professor Francisco Bueno em que se estudava um pouco da constituição na república de 88 e como é que linguistas e juristas viam a questão e daí então no meu caso eu peguei a questão dos elementos linguísticos reveladores do caráter prescritivo desse texto constitucional e que interfaces podiam ser estabelecidos com outros documentos aqui cada colega teve uma abordagem mais criativa do que a do outro é um livro bastante rico esse aqui que quem trabalha com essa interface entre linguagem e direito também é um depois das referências bibliográficas há algumas indicações uma é desse livro a outra é do livro que a professora Rosalice organizou também junto com a Ana Lúcia que é um texto deixa eu até pegar aqui que eu posso mostrar para vocês que é esse aqui que é o texto linguagem e direito que na verdade foi organizado pela Rosalice a Ana Lúcia e a Graça então vejam quantos estudos hoje nós temos em diferentes domínios é a nossa área presente em diferentes domínios depois eu pego no slide 46 alguns exemplos para aqueles que trabalham com produção escrita então tem aqui a escrita de resumo de artigo acadêmico esse realmente foi um doutorado em que o o autor estabeleceu uma interface entre realmente essas questões das sequências textuais os movimentos retóricos do gênero em resumo de artigo científico e a partir de uma pergunta quais sequências são predominantes e quais são as suas funções nos resumos de artigo acadêmico ele desenvolveu toda a tese e chegou a definições achados ele chegou a achados de pesquisa riquíssimos uma outra provas do SARESP de 2014 que é aquela avaliação de redação do nono ano de ensino fundamental como os alunos que realizam o SARESP organizam sequências textuais argumentativas e utilizam operadores argumentativos depois teve uma outra também texto publicitário como vocês estão vendo aí o item 6 uma outra sobre sequências descritivas e inferências na avaliação de leitura do PISA sabemos que os nossos resultados no PISA são bastante preocupantes e como é que a gente pode ajudar aí com o trabalho a luz de princípios da linguística textual então esse foi um trabalho também muito bom e que a doutoranda trabalhou com sequências descritivas mostrando a geração de inferências porque também nós sabemos que um dos principais problemas hoje na compreensão de textos na leitura é a produção de inferência e aí eu chego a alguns temas referentes a EAD que vem sendo já uma preocupação minha de algum tempo e também de vários colegas mas eu trago aqui algumas da minha mais diretamente ligadas aos meus estudos então uma delas foi aquela que eu já me referi de uma aula teórica em ambiente virtual de educação sequências descritivas explicativas em diálogo é um artigo que saiu na revista linha d'água de 2013 e ali então deu para estudar bem né quais sequências contribuíam para uma aula teórica como eu expliquei já anteriormente para vocês e se seria possível propor procedimentos para escrita de aula teórica destinada da EAD ali a minha preocupação era um pouco ver o grupo a época eu fazia um trabalho de gestão universitária né e assim nível macro da instituição e eu queria ver se realmente a gente conseguia encontrar na linguística textual alguns princípios orientadores para professores produzirem suas aulas né e foi deu também eu acho que quem tem essa preocupação hoje vai encontrar na linguística textual e na ATD importantes elementos de análise né depois teve um outro interação e motivação com a aprendizagem em ambientes virtuais então como de fato né algumas sequências em avisos porque quando nós nos dirigimos aos nossos alunos no meio virtual a gente dá aviso né chama para participar né que tipo de sequência é melhor para isso dependendo do tipo de aviso que nós coloquemos os alunos não tem interesse pela participação né então um outro gênero que tem aí que pode ser estudado então vejam que aí a gente viu algumas questões problematizadoras né e que levaram a essas categorias e que agora no slide 49 né eu só sintetizei para vocês é em termos de retirada da base teórica categorias de análise como estão aí que vocês estão vendo né já me referi a elas se eu quero fazer sobre determinadas sequências eu tenho aqui determinadas categorias que me ajudam né depois na sequência no slide 50 eu faria algumas eu sei que o tempo já deve estar acabando mas eu vou pedir para continuar um pouquinho para poder concluir pode ser Dêmica Dêmica professor Paulo posso continuar mais uns dez minutinhos eu termino bom nessa discussão de resultados que eu vou falar de uma maneira rápida para vocês também né essas categorias então como uma síntese mesmo elas vem na base teórica vocês procurem sempre na base teórica pegarem o referencial teórico fazerem as resenhas depois refletirem sobre essas resenhas pensarem no corpus que tem na pergunta ou nas perguntas que tem nos objetivos que querem cumprir vocês vão sim encontrar categorias né mas vão ter que buscar elementos linguísticos que favoreçam a análise então substantivos adjetivos verbos adverbos marcadores coesivos marcadores organizacionais entre outros né nas situações de uso deve haver um diálogo entre corpus e elementos de análise professora Marcos Sueli Oi pode ficar à vontade viu para continuar posso ficar mais uns 10 10 minutinhos é porque realmente eu calculei para meia hora não para uma hora e a gente levou um tempinho ali no início né mas eu acho que eu estou dentro ainda da minha uma hora não estou sim pode continuar é é que eu não quero comprometer o tempo da discussão depois né então é a gente escolhe o corpus mas tem tende a ver o diálogo né às vezes um corpus não é favorável para aquilo que nós queremos analisar muitas vezes um orientando chega com um determinado gênero e diz é isso aqui que eu quero estudar né e é esse gênero que eu quero estudar hoje eu tenho eu tenho tido muito estudo de texto opinativo né principalmente aí considerando os preceitos da BNCC e todo o ensino de redação é agora eu tenho de verificar se o texto que eu vou escolher para corpus né ele vai favorecer a análise que eu quero fazer então tem essa confluência não dá pra dizer primeiro eu faço a base teórica ou primeiro eu faço ou constituo o meu corpus é há trabalhos em que o aluno chega com o corpus que ele tem interesse e outros em que ele chega com um fenômeno de linguagem que ele quer estudar então nós temos que ajustar isso né esse é um trabalho de início de pesquisa ajustar essa questão da minha base teórica com o meu corpus as minhas categorias e os elementos linguísticos que eu vou utilizar né então os elementos em cada categoria aí no slide 51 são encontrados no sistema linguístico selecionados organizados empregados de acordo com a criticidade e criatividade do falante escritor que se orienta pela função comunicativa do texto as conjugações determinadas sequências ocorrem em função da finalidade do texto agora mais especificamente em relação à discussão dos meus resultados aqui que serviram de exemplificação né a relação entre sequências descritivas e progressão temática de um texto evidencia que procedimentos da TD no campo da MT orientam-se pela relação imprescindível entre texto e contexto para construção de sentidos corrobora-se que a análise de sequências textuais não é uma análise de enunciados isolados mas ligadas à progressão do texto então é o conjunto no conjunto né eu passo agora a quinta sessão da apresentação que é a última né em que eu vou focalizar para vocês a relação entre procedimentos analíticos advindos da pesquisa e proposição de estratégias destinadas ao ensino e eu vou recorrer aqui a um exemplo de uma tese de doutorado da Marisa Abel Soares Oliveira foi defendida neste ano de 2020 né orientada por mim no programa de estudos pós-graduados em inocência da PUC e ela teve por tema a produção do texto argumentativo na escola básica técnica e tecnológica perspectivas para o ensino da escrita no estado do Maranhão então achei que seria interessante falar um pouquinho desse trabalho por duas razões né primeiro para mostrar essa essa construção que ela conseguiu fazer de aprofundar o estudo teórico e depois pensar no ensino né como eu disse lá no início para vocês a questão do ensino ela nunca pode vir descolada de uma análise criteriosamente desenvolvida com base num aspecto teórico né então agora eu vou tentar mostrar para vocês essa coerência né do eixo da tese né do eixo de uma pesquisa então ela partiu de uma hipótese do conhecimento acerca do plano das sequências argumentativas e dos tipos de argumentos dos conectores argumentativos pode auxiliar o aluno a superar dificuldades de escrita se tornarem proficientes na produção de textos dissertativos argumentativos então ela associou a questão dos tipos de argumento a planos de texto né em sequências textuais e ela tinha duas perguntas aí que estão no slide 54 quais as dificuldades que os alunos dela da escola básica técnica e tecnológica do Instituto Federal do Maranhão Campos Pinheiro enfrentam na produção de textos dissertativos argumentativos fez uma pesquisa belíssima um levantamento exaustivo de redações né e depois ela chegou a um trabalho em que ela selecionou um grupo de quatro redações que apresentavam problemas e ela deu a orientação por essas estratégias e os mesmos alunos construíram e superaram as dificuldades então ela buscou nesse ela estabeleceu as perguntas buscou no no arcabouço teórico formas de transformar aquelas aqueles elementos de análise em estratégias de ensino que eu acho que todos nós buscamos isso né toda aula é uma pesquisa né cada aula é uma pesquisa cada aula ela nos impõe a busca da informação mas principalmente a reflexão né e como é que a gente faz isso e no caso da Isabel ela queria sim investigar a relação entre o plano as sequências a construção dos argumentos em defesa de um ponto de vista assumido pelo aluno do Instituto Federal lá do Campos Pinheiro né porque ela percebeu também que eles tinham muita dificuldade de assumir ponto de vista né depois ela tinha no aí nos 55 vocês podem ver os objetivos específicos que eu sempre também insisto muito na questão de que a análise não começa diretamente da discussão né às vezes nós temos uma tendência a já relatar alguma coisa refletir mas ela passou muito por esse processo do identificar descrever analisar interpretar as dificuldades de escrita os alunos tinham né é para construir esse texto lá no Instituto Federal em que ela trabalha e comparar ela comparou né ela acabou trabalhando com a pesquisação ela comparou o estágio inicial com o final né primeiro sem orientação nenhuma eles tinham as dificuldades todas na produção com as estratégias que ela deu a superação e aí então ela pôde indicar perspectivas para o ensino lá no campus dela e daí então usou a base teórica que está na página no slide 56 vocês vão ver que toda a base teórica é da linguística textual vejam aí nos 56 leiam a própria a própria movimentação que nós temos aí né dos estudos começando pelos nossos pioneiros no Brasil né Fábio Kock Markowski e também depois os estudos mais atuais aí já na ATD né do Adan né os meus estudos que são dessa segunda fase de 2014 pra cá que é realmente buscando essa reflexão né sobre as sequências e os próprios elementos que constituem depois os trabalhos de Eli Marques Elise Cabral Cabral 2013 e ela também usou então trabalhos advindos do campo da argumentação ela usou Pellerman né Titeká Ferreira Fiorim Amossi né no tocante a parte argumentativa né então vejam lembrando que no início eu disse que hoje a nossa tendência em linguística textual ela é multidisciplinar né ela é íntere multidisciplinar né nós precisamos ver o fenômeno da língua recorrendo a autores que podem nos dar uma boa confluência de diálogo então pensando nos procedimentos analíticos para estratégias né então formalmente planos de texto sequências argumentativas de argumento e conectores que quando ela foi ensinar ela trabalhou exatamente em sequências didáticas pensando nessas questões o Corpus então já disse né que foi lá retirado do instituto dela ela chegou no fim a título de exemplificação trouxe essas quatro porque era muita análise para fazer né e realmente comprovou que as estratégias de ensino calcadas em critérios analíticos né dessa base teórica foram muito favoráveis né passo as considerações finais então reiterando né que nós temos aí na linguística textual e na TV subsídios a análise crítica de texto dos mais variados gêneros é o desenvolvimento de pesquisas sobre a produção textual em modalidades distintas em novos ambientes de circulação a TV faz dialogar princípios da linguística textual da linguística da enunciação permitindo-nos constatar que o pensamento lá de banderista mais de meio século né continua presente nessa nossa linguística do século XXI principalmente se considerarmos um fato de que em quaisquer construções textuais a enunciação fornece condições necessárias as escolhas somente o homem no exercício da subjetividade na e pela linguagem dirigindo-se a outro homem no tempo e espaço pode fazer o último olhar lá para aquele esquema 4 que vai estar no slide 61 vejam novamente o esquema 4 que dá bem essa visibilidade a critérios de análise níveis de análise por questão metodológica nós dividimos mas que no fundo eles estão relacionados né e voltando ao slide 60 né o último olhar para esse esquema 4 que congrega os níveis de análise possíveis evidencia quantos elementos podem ser escolhidos em categorias formalmente propostas que permitem dar visibilidade ao fazer científico e aí nós conseguimos de fato não fazer uma análise genérica não fazer discutir impressões mas mostrarmos realmente onde é que o fenômeno se dá e como é que desse estudo nós podemos realmente fazer aplicações né e aí realmente nós teríamos o círculo se fechando né nós só aprendemos quando aplicamos mas nós só aplicamos aquilo que nós sabemos de fato explicar o que nós entendemos né e esta função de trabalhos de pesquisas de iniciação científica de mestrado de doutorado de pós-doutorado nessa visibilidade análise criteriosa os achados a discussão as reflexões as generalizações e regularidades que as análises oferecem elas abrem perspectivas para definição estratégias do ensino em diferentes manifestações seja em situações de leitura seja em situações de escrita eu espero que as discussões dessa tarde né seja uma motivação para muitas novas questões de investigação que encontram na linguística textual o aporte para o tratamento adequado e avanços na pesquisa e no ensino muito obrigada a vocês pelo espaço que me deram né para trazer essa singela contribuição eu me coloco à disposição e eu deixei aí para vocês é das 62 a 63 algumas referências né é aliás eu acho que tem um erro aí depois para apagar viu referências do segundo leito principais referências é só referências peço desculpas aí só referências né e tem aí vários trabalhos que nós podemos então utilizar com isso eu termino essa apresentação acho que cumprindo aí o tempo que me foi dado espero ter trazido a contribuição e muito obrigada e estou aqui agora para as perguntas que quiserem me fazer eu entendi que a Dênica e a Gêne Cleide que vão intermediar ou o professor Paulo não sei porque tem agora as perguntas né nós temos então as considerações que vocês querem fazer e eu vou anotar obrigada Dênica pode tirar né a apresentação Bom professora Lely nós agradecemos e damos os parabéns pela pela sua fala nós temos bastantes elogios né a respeito da sua apresentação e agora nós vamos apresentar algumas perguntas e comentários dos nossos participantes muito obrigado e parabéns pela palestra agradeço Paulo agradeço pelo espaço então a gente vai começar com as perguntas professora a gente tem aqui o do Silvio Renou Costa ele diz o seguinte a linguística textual faz parte da linguística aplicada com quais disciplinas ela se relaciona e sobre quais disciplinas ela empresta eu vou tentar vou responder a primeira pergunta tá bom que é mais fácil tá bom Jane Cleide pode ser então a pergunta do Silvio Silvio obrigada pela pergunta a pergunta do Silvio se a linguística textual ela propicia estudos teóricos ou de linguística aplicada eu diria para vocês que a linguística textual ela oferece subsídios teóricos importantes para estudos analíticos como eu disse para estudos aplicados também então os exemplos que eu dei foram nessa direção é evidente que as aplicações dentro do meu universo de pesquisa elas podem se dar no mundo do trabalho podem se dar também no mundo da escola em ambientes acadêmicos em ambientes escolares mas nós não podemos apelar assim a linguística textual ela se utilizia só trabalhos teóricos ela se utilizia trabalhos analíticos como eu mostrei para vocês lá naquele primeiro slide da nossa área de estudo que tem linguística teórica e analítica e tem linguística aplicada as várias vertentes teóricas elas podem favorecer trabalhos teóricos ou aplicados o que eu fiz questão de enfatizar aqui Silvio é que nenhuma pesquisa ela pode ter um caráter aplicado sem antes ela ter um caráter de estudo analítico essa é a minha visão tá bom? não sei se respondi ele tinha uma segunda pergunta não tinha eu não estou ouvindo direito tem interferência pronto melhorou? melhorou tá então ele está em cima na segunda pergunta ou na terceira também ele diz assim com quais disciplinas essa linguística textual se relaciona e sobre quais sobre quais disciplinas ela presta ao objeto de estudo então ela se relaciona tem um livro do professor Rivaldo Capistrano organizado pelo professor Rivaldo Capistrano professora Fanda eu não sei se vocês conhecem esse livro que se chama linguística textual diálogos interdisciplinares aqui há uma riqueza de é de interfaces né e diálogos da linguística textual com outras disciplinas com outras linhas teóricas então vale a pena você verificar você viu que no exemplo que eu dei esse último agora do Maranhão houve um diálogo entre a linguística textual e os estudos mais específicos da argumentação né e se a gente pegar esse livro aqui né então nós vamos ver por exemplo é linguística textual e estudos do humor que recorre a outras bases também toda a questão da linguística textual e a linguística cognitiva então há várias possibilidades é difícil elencar com quais né mas hoje a tendência vocês pegarem essas duas obras que saíram né da linguística textual essa do Rivaldo tem uma outra que eu vou pegar aqui também que é esta daqui que se chama linguística textual interfaces e delimitações então ela foi organizada pelo Souza Penhavel e Marco Sintra né foi um livro em homenagem ao professor Ingridori Fox são livros muito atuais um é de 2017 um é de 2018 então vejam são duas obras que saem praticamente ao mesmo no mesmo momento e ambas mostrando essas interfaces né e os diálogos interdisciplinares então é interessante a gente ver como que de fato nós temos hoje essa essa possibilidade de um estudo mais abrangente e ela não se fecha em si mesmo não pela própria natureza do objeto que nós temos né se o texto é o lugar da interação é o lugar da produção contextual dos sentidos né e se nós vamos olhar o texto enquanto fenômeno linguístico cognitivo social internacional é evidente que nós temos aí é algo que nós fomos é avançando no tempo né na escala do tempo dos estudos da linguística textual o que é muito diferente dos seus primeiros momentos e quando eu mostrei para vocês o percurso histórico não foi só para revisitar mas foi para mostrar realmente como que a evolução foi se dando né porque se primeiro eu tenho o estudo mais estruturalista da palavra né lá no estruturalismo que era a análise do elemento né linguístico ali por si só depois a gente passa para a frase para a interfrase para a estrutura do texto né hoje não é muito mais do que tudo isso né é toda a questão social que se coloca aí para os nossos estudos respondeu ou Gene Cleide respondeu sim inclusive eu já estou agradecendo aqui no chat tem mais uma pergunta do Silvio do Silvio estou vendo aqui agora apareceu professora a linguística textual trabalha com textos verbais considerando os textos não verbais não de forma nenhuma hoje estudando textos multimodais não hoje não dá para estudar o texto verbal né porque você tem por exemplo os próprios fenômenos aí nas manifestações na internet nas manifestações em redes sociais nas nossas aulas não há como defendermos apenas um texto verbal né então agora mesmo nós acabamos de fazer um estudo que apresentamos na ANPOL eu a Graça Rodrigues a Anelvira Gebara a Vand Elias né e nós pegávamos ali um estudo a Ana Lúcia também trabalhando uma parte desse texto e também a Silvia Albert e o que que a gente pegou ali um corpus de um texto é do gênero acadêmico veiculado na revista ciência hoje para crianças né e quando nós pegamos aquele texto que é um gênero de divulgação é do gênero de divulgação científica nós começamos a analisar e levamos para o congresso a parte verbal né que é o que nós trabalhamos primeiramente ali é por uma questão de tempo e de divisão de tempo tudo e deixamos como próxima etapa o estudo dos elementos não verbais né então realmente hoje não dá para estudar o texto só verbal mas é lógico que cada um de nós né trabalha realmente com uma com o foco e uma questão eu por uma opção de trabalhar texto escrito produção textual muito ligado a gêneros acadêmicos eu estou mais focada na questão do texto escrito mas esta é apenas uma questão estou vendo aqui que a professora Rosalice também fez uma consideração novos desafios Rosalice muitos outros né além de todos que a gente já tem até aqui obrigado também obrigada Silvio deixa eu ver quem mais é Danda Nelson é isso Danda Nelson gostei muito da fala enriquecedora linguística é muito importante nos estudos da linguagem e do ensino da língua em diversos aspectos isso mesmo é Danda Nelson realmente é né é cada um de nós é traz sempre o foco para o nosso interesse para aquilo que escolhemos né e de fato a meu ver assim como colegas outros colegas escolhem a análise do discurso a análise crítica do discurso né eu considero que a linguística textual dentro da visão atual que ela tem ela dá conta plenamente do fenômeno da linguagem nas diferentes manifestações com toda essa riqueza que ela tem é gostaria de sua concepção sobre a importância da linguística cognitivista no ensino da leitura então eu eu poderia dizer aí Danda Nelson que o que eu incorporo aí da da questão mais cognitivista é o que foi o que foi trazido dos estudos de Van Dyck né principalmente das memórias de longo prazo das memórias de curto prazo da questão da dos armazéns na memória da representação né nós só sabemos realmente trabalhar um texto quando nós conseguimos representá-lo cognitivamente então acredito que essa seja uma contribuição né eu não falaria especificamente de uma linguística cognitivista né mas eu falaria dentro dos meus estudos de linguística textual dessa contribuição da visão cognitiva advindo do Van Dyck né dos anos 90 principalmente naquele trabalho que ele tem sobre interação né interação e discurso eu falaria agora aqui tem Jaqueline Dantas professora da educação básica que bom que bom Jaqueline muito muito bom ver um professor da educação básica se interessando pelas pesquisas né e eu também considero que a universidade ela não é o lugar da pesquisa que fique interna aos seus muros né ela é o lugar da pesquisa que se reverte para a melhoria das condições do ensino básico também né o que que eu acho sobre a diversidade de pessoas como podemos lidar da melhor forma para que haja um equilíbrio para o ensino então eu não sei se eu entendi bem sua pergunta Tamires mas eu vou procurar responder eu falei aqui que nesse último estudo que eu fiz do curso de letras da PUC de São Paulo que nós acabamos de mudar e aprovar um novo projeto pedagógico de curso né e nós trabalhamos com uma visão de projetos integrados unidades curriculares que são integradas para o projeto dentro de uma visão cultural de língua e ali é aquilo que eu disse aqui o que define a nossa identidade brasileira é a diversidade é a diversidade de pessoas é a diversidade dos brasileiros é a diversidade dos que aqui chegam e se tornam brasileiros é a diversidade dos diferentes pontos do nosso país é a diversidade das nossas manifestações linguísticas então não dá para pesquisar e não dá para ser professor né sem considerar essa diversidade e sem considerar que não há uma delas que seja melhor que as outras elas estão aí e todas elas são importantes do professor então se se ocupar refiro-lhe também a teoria dos esquemas do ensino de leitura e escrita para o ensino fundamental se considera as teorias dos esquemas como uma estratégia de aprendizagem sim sem dúvida nenhuma nós temos diferentes estratégias para ensinar essa dos esquemas dos modelos também que nós temos toda para leitura por exemplo todo o trabalho da Soler são trabalhos importantíssimos da psicolinguística que a Mary Cato desenvolveu então são trabalhos muito importantes é que aqui por uma questão de tempo e do foco também da minha exposição eu escolhi falar dessa questão da linguística textual mas sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma há diversas possibilidades e eu volto a algo que eu falei aqui não existe teoria melhor que a outra não existe uma teoria que ela seja assim por si só suficiente existimos nós pesquisadores e professores com o nosso olhar para a nossa realidade as perguntas que queremos responder e a busca de um apoio teórico que permita boas lentes para a análise não sei se eu respondi também como desenvolver uma análise sobre produção textual textual então aí Joelma produção textual dos estudantes do ensino médio hoje eu diria para você que qualquer ensino de produção textual seja no ensino básico ou no ensino médio está muito calcado na BNCC não dá para fazer hoje nenhum estudo sem conhecer bem as competências e habilidades que a BNCC propõe para cada para cada nível ali de ensino e a gente vê como que nas diferentes fases os gêneros e os textos aparecem com graus de complexidade maior ou menor então a gente tem texto opinativo ainda no ensino fundamental tem texto opinativo no ensino médio e o que que a gente verifica no ensino médio que a expressão do ponto de vista é fundamental e muitas vezes se pede produção textual que mostre possibilidade de uma intervenção social e por que isso que ali você é obrigado a justificar a se posicionar e a buscar argumentos bastante possíveis então eu diria que a produção o ensino da produção textual hoje que é o que também se cobra na na correção de redações de vestibular de redações do ENEM também né então por exemplo você tem quando você treina uma equipe de correção de um vestibular eu trabalhei muitos anos no vestibular da PUC de São Paulo eu coordenava a equipe de correção de redação né então o que que a gente notava bom os critérios ali né abordagem do conteúdo estrutura gramática é o que que a gente notava que o o candidato tinha mais dificuldade abordagem do conteúdo é a parte mais difícil de ensinar e eu acho que aí está o grande desafio do ensino médio na produção textual é como trabalhar uma proposta é como escrever sobre uma proposta é como não fugir ao tema é como dar coerência é evidente que tudo isso é dito por uma linguagem clara por parágrafos bem estruturados bem escritos mas a parte mais difícil né na produção textual Joelma a meu ver é você encontrar uma forma de discutir e ensinar quer dizer propiciar né situações para que o aluno aprenda a não dar apenas devolutiva do que leu para que ele não fique só no clichê mas que ele construa o seu texto né de uma maneira crítica criativa essas estratégias precisam ser trabalhadas né deixa eu ver quem mais Francisco Saldanha qual seriam os caminhos para esse encontro entre teoria e prática tendo o texto como fator central no ensino então Francisco eu continuo defendendo e vou enfatizar que o caminho é de fato você olhar o texto concreto né ver o que você quer entender do texto em cada momento né analisar analisar criticamente aquilo tudo com critérios fundamentados na teoria para depois buscar estratégias né a gente consegue eu já tive vários orientandos tive uma orientanda do Piauí a Rosângela Carvalho que ela trabalhou com uma questão do ensino da produção da leitura em EJA educação de jovens e adultos né tive uma outra ano passado que trabalhou com a redação em EJA em São Paulo duas realidades bem diferentes né Piauí e São Paulo os desafios eram muito semelhantes assim em termos do domínio da escrita do que tinha que ensinar e foi possível tanto em uma situação quanto em outra criar estratégias então por exemplo no trabalho de leitura a Rosângela focalizou muito na importância do conhecimento prévio né e eu diria pra vocês que qualquer ensino de produção textual tem que se basear numa aprendizagem significativa né então aquilo tem um significado pra mim eu tenho que mostrar pro meu aluno tudo isso e ele tem que sentir qual é o significado pra ele aceitar o desafio de participar do aprendizado então o conhecimento prévio saiba como o Alzo Bel diz né saiba aquilo que o seu aluno sabe o que ele não sabe né e ancore o conhecimento o ensino naquilo que ele sabe porque é do velho pro novo eu não consigo ensinar ou propiciar situações de aprendizagem de escrita se não for o próprio aluno escrevendo eu lendo o que ele escreve mostrando onde há questões a serem pensadas né refletidas e ele reescrevendo tem uma grande estudiosa portuguesa catedrática da Universidade do Porto se chama Maria da Graça Lisboa Castro Pinto ela trabalha com a questão da leitura e da escrita de maneira integrada de maneira dialogada e ela mostra como a revisão é um processo é uma etapa importantíssima do processo da aprendizagem da escrita e quando nós trabalhamos na pós-graduação com os nossos orientandos com as escritas de suas teses né nós notamos que se o doutorando ou mestrando não for capaz de ele ler aquilo que escreveu mapear as questões que ele precisa melhorar né e reescrever ele não avança na escrita dele por isso que nós pegamos muitas escritas que são justaposições de resenhas feitas né e o que que é interessante quando quem escreve se coloca explicita sua voz e essa explicitação da voz ela pede já mesmo já desde os primeiros anos de ensino é um trabalho né um trabalho contínuo não sei se eu respondi Gene Cleide respondeu sim professora a Joela inclusive está perguntando como é que a senhora pode disponibilizar seu e-mail no chat como é que é o Gene que é novo está com interferência não estou ouvindo tá então a Joela está pedindo quer saber se pode se a senhora pode deixar o e-mail posso sim vocês querem eu contar no chat foi no chat então eu vou ler para vocês bom é tudo minúsculo suezinho marquese ponto s do fato m marquese arroba gmail ponto com o da puc é o marquese arroba puc p p arroba puc p p eu prefiro que vocês usem o primeiro porque hoje por exemplo deu um problema aqui que o gmail parou de funcionar quando eu ia mandar inclusive a mensagem lá para vocês então eu estou dando os dois porque vocês remetam os dois e eu pego tá bom tá bom professora obrigada nada é a gente tem também aqui vários elogios né sobre a sua palestra excelente palestra disse a Romena professora sempre aprendemos muito com a senhora muito obrigada eu que aprendo com vocês todos todos os dias a Elisinha Albuquerque disse ótima explanação deixa eu ver Ananias Agostinho professora sempre brilhando em suas falas parabéns obrigada Ananias bom te ver por aqui viu deixa eu ver foram muitas as participações obrigada professora pela sua contribuição Elisette Melo Fatima Sanzo excelente palestra parabéns professora Sueli Bênica você vai fazer alguma consideração obrigada a todos vocês que estão se manifestando muito obrigada sim Janiclede obrigado pelas perguntas então deixa eu só então professora muito obrigada pela palestra pelos esclarecimentos as questões aqui no chat tem muitos comentários muitos elogios agradecimentos e algumas perguntas que surgirem que não tiver sido a mostra a gente pode estar passando depois então nós estamos encerrando nosso evento de hoje eu agradeço em nome do evento em especial em nome da professora Mônica Carneiro que não pode estar presente mas ela está por trás dando força para nós e saudando a senhora nós pedimos por isso por ela não estar hoje e aproveito o momento também para agradecer os mediadores que estiveram aqui comigo a Janiclede Serra o professor Paulo doutor da Silva Lima e também aos nossos intérpretes que é o João Moreno e e a nossa querida Iuca Padilha Iuca Padilha então professora se a senhora pode fazer se a senhora tem alguma consideração sim tenho sim Dênica meu agradecimento a você a Gênica e ao professor Paulo pela recepção que vocês me deram pelo apoio dado aqui e pela condução dessa sessão aliás estão de parabéns pela organização do evento também a professora Mônica deixou um abraço ela também estão de parabéns pela organização pela gestão do tempo e eu fiquei assim muito feliz agradeço também a Iuca ao João agradeço a cada professor a cada estudante que é que esteve e mais uma vez me coloco à disposição para o diálogo e aprendi muito nessa tarde ouvindo as perguntas de vocês e também no tempo que tive aí para repensar algumas questões que tinha que pôr nessa uma hora de apresentação então deixo aqui meu abraço especial um abraço também já com desejo de um bom final de ano que vocês tenham com as suas famílias e com os seus amigos o conforto necessário nesse final de ano depois de tanto desafio que nós vencemos tantas buscas para poder fazermos o nosso trabalho então desejo isso para todos vocês e meu abraço também aos meus amigos e amigas aos quais eu me referi que aqui estiveram também sempre muito bom estar obrigado obrigada a Bacabal obrigada a São Luís obrigada a Universidade Federal do Maranhão uma boa tarde para vocês boa tarde obrigada professora então estamos dando por encerramento nosso evento de hoje obrigada a todos e uma ótima tarde a todos obrigada 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 obrigada